Olá, boa noite. Pela primeira vez no ano, o número de demissões superou o de contratações em Maringá. Segundo o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 258 postos de trabalho foram fechados na cidade em julho deste ano. O saldo negativo é resultado da diferença entre as 8.223 contratações e os 8.481 desligamentos registrados no mês passado. O comércio foi o segmento que mais contribuiu para o saldo negativo, ao fechar 151 postos de trabalho. Outro setor que apresentou forte recuo foi o da construção civil, que dispensou 113 trabalhadores. Os setores de agropecuária e indústria de transformação fecharam 24 vagas cada. O destaque positivo foi o setor de serviço, que fechou o mês com saldo de 42 empregos. E o preço do etanol caiu em 16 estados brasileiros. Em média, aqui no Paraná, está compensando encher o tanque com álcool. Veja na reportagem feita pela equipe da TV UP de Humuarama. O Paraná está entre os únicos quatro estados brasileiros onde abastecer com etanol é mais vantajoso. Segundo informações disponíveis no relatório da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, os preços do álcool nos postos de combustíveis continuam competitivos em relação à gasolina apenas em Goiás, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. Nos outros 22 estados e no Distrito Federal, a gasolina sai mais em conta para os donos de veículos flex. Os índices indicam que o etanol custa em média 67% do valor da gasolina nos postos do Paraná. Só vale a pena abastecer com etanol quando o preço for menor ou igual a 70% do valor cobrado pela gasolina. E os consumidores podem esperar uma nova alta no preço dos combustíveis. Na semana passada, a presidente Dilma Rousseff anunciou que o governo estuda a possibilidade de conceder novo reajuste no preço da gasolina e do diesel à Petrobras. Vamos ver até quando vai continuar compensando. Cerca de 150 estudantes da UEM, Universidade Estadual de Maringá, fizeram nesta manhã um ato unificado por melhorias na instituição. De acordo com o Diretório Central de Estudantes, o DCE, a pauta de reivindicações incluiu o pedido de mais professores, a abertura imediata do restaurante universitário, que está fechado desde janeiro para reformas, e também por mais verbas públicas para a educação. Além disso, o movimento estudantil quer a revogação da resolução do CAD, que prevê o corte de 77 vagas de professores temporários. E as primeiras montagens dos canais de gabiões, estruturas feitas com malhas de aço e pedras no Horto Florestal de Maringá, já começaram. A obra, que vai custar ao cofre público do município R$ 3,8 milhões, é para conter as erosões no local, causadas pela falta de uma zona de amortecimento em torno da área de mata nativa. Os 36 hectares de floresta de propriedade da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná recebem há mais de 20 anos água do despejo de chuvas canalizadas de toda a bacia da Zona 5. A situação é agravada pelo fato de o Horto estar em uma área que é ponto de encontro de duas bacias hidrográficas, a dos rios Ivaí e Pirapó, que naturalmente causam o processo erosivo. A Contersolo, empresa contratada pelo município, tem prazo de um ano para executar o serviço. E uma idosa de 88 anos foi agredida por bandidos que assaltaram a casa dela no Jardim Aeroporto em Maringá. A repórter Aline Boni traz mais informações para a gente dessa violência absurda. Foi por volta das 3 horas da tarde desta quarta-feira no Jardim Aeroporto que um grupo de jovens invadiu uma casa e surpreendeu uma senhora de 88 anos que estava sozinha. O grupo exigiu que a senhora revelasse o local onde estavam joias e dinheiro. Os assaltantes não pouparam a idosa e agrediram. Eles vasculharam os cômodos da casa e levaram dois cartões bancários e uma quantia em dinheiro. A vítima foi encontrada duas horas depois com várias marcas pelo corpo e inconsciente. Ela foi encaminhada para o Hospital Santa Rita em estado grave. Os policiais ainda investigam o caso. De Maringá, Aline Boni para o Notícias do Dia. A gente espera que a polícia consiga chegar até esses ladrões. E uma mãe com uma criança de um ano no colo foi atropelada dentro do terminal urbano de Maringá no início desta manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu bem cedinho, pouco antes das seis e meia da manhã. Como o ônibus estava em baixa velocidade, as vítimas não tiveram ferimentos graves. Mãe e filho foram socorridos e a criança foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Universitário de Maringá. E a temporada de preços baixos no comércio maringaense está aberta. É que de hoje até domingo, os consumidores vão poder aproveitar ofertas tentadoras da Maringá Liquida. Mais de 300 lojas do centro e dos bairros da cidade estão participando da promoção. Começou hoje a 22ª edição da Maringá Liquida. Pela segunda vez, a campanha vai ter duração de quatro dias com descontos de até 50% nas lojas participantes. A cada R$ 50,00 em compras, os consumidores terão direito a um cupom para concorrer a um veículo que vai ser sorteado no dia 31 de agosto. De acordo com a Assim Durante o Maringá Liquida, o comércio vai funcionar em horário especial neste fim de semana. No sábado, as lojas vão ficar abertas até às 6 horas da tarde. No domingo, o comércio vai funcionar entre a 1 da tarde e a 7 da noite. São preços imperdíveis que Maringá e região, os consumidores de Maringá e região, vão poder conferir. Com certeza, a gente sempre está atrás de promoções, procurando coisas boas. Vendo se você já está com uma sacola na mão, já comprou, aproveitou. O que você está achando dessa edição? Ah, bastantes lojas estão em promoção. Eu gostei, bastante bom. Precinhos baratos, não dá vontade de levar alguma coisa para casa? Sempre leva, né? Uma coisinha ou outra eu acabo levando. A senhora não fica de fora, então? A senhora acaba levando também? Sempre alguma coisinha a gente pega, assim. O que a senhora vai comprar nessa edição aí, que está precisando e com preço bacana? Não, mas é para as meninas, né? Que a gente aproveita e pega para elas, né? É, mas é para elas. Mas a senhora resiste a esses preços baixos? Alguma coisa a gente pega, assim, uma sapatilha, alguma coisa, uma roupa, né? Sempre a gente pega. É, e só lembrando, você tem até domingo para aproveitar as ofertas do Maringá Liquida. E agora o assunto é esporte. O Maringá Vôlei conta com o reforço de mais dois jogadores de peso para disputar a partir de setembro a temporada 2013-2014 da Superliga Nacional de Vôlei. Trata-se da contratação do argentino Rodrigo Quiroga e do japonês Momota Shimada. Ambos foram oficialmente apresentados nesta manhã durante uma coletiva à imprensa. O ponteiro Quiroga, de 26 anos, é o atual capitão da seleção da Argentina. Além de ter atuado profissionalmente em seu país natal, coleciona passagens pelo vôlei italiano, iraniano, grego, turco e, na última temporada, defendeu o Vivo Minas. Já o levantador Shimada, ou Momo, como é chamado, tem 26 anos e começou a jogar profissionalmente em 2007, defendendo as cores do Sakai Blazers, de Osaka, no vôleibol japonês. Após o terremoto, seguido de um tsunami que devastou a costa nordeste do Japão em 2011, ele se transferiu para o Brasil e, nos dois últimos anos, defendeu o Climé de Atibaia, que disputa a Superliga B. Antes do início da Superliga, que acontece a partir do próximo mês, o Mada Maringá Vôlei testa sua força em quadra em dois amistosos contra o Vivo Minas. Os jogos serão disputados no ginásio de esporte Chico Neto, nos dias 29 e 30 de agosto. Os horários e valores de ingressos ainda não foram definidos. E começa logo mais, a partir das 8 da noite, a segunda edição do Maringá Jazz Festival. De hoje até sábado, o evento traz grandes nomes do jazz nacional e internacional no palco do Teatro Marista. Para você que pretende fazer um programa diferente no fim de semana, o Maringá Jazz Festival é uma boa pedida. Hoje é a vez do grupo Maringaense Celebrate Jazz Combo e, no Balacubaco, trazerem o que há de melhor da música instrumental. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do Teatro Marista, sempre no dia de cada apresentação, das 10 da manhã até às 6 da tarde. E o Notícias do Dia, segunda edição, vai ficando por aqui. O nosso próximo encontro é amanhã, ao meio-dia e meia. Para você, uma excelente noite de quinta-feira.